Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a relação entre mente, corpo e ansiedade. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender por que os medos, as preocupações, as emoções fazem tanta influência no corpo. Por que os sintomas que eu sinto da ansiedade são tão fortes e tão muito conectados, ligados à minha mente, ao que eu penso, ao que eu sinto, às minhas emoções. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui um espaço para você cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, diminuir a depressão e a ansiedade e ter mais qualidade de vida. O seu comentário aqui você sabe que é muito importante porque as pessoas leem os comentários e uns podem ajudar os outros. E aí a gente faz esse canal um espaço de apoio mútuo, uma união, uma comunidade onde uns possam apoiar os outros. E se você ainda não assinou meu canal, por favor assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados, às 19 horas, onde eu respondo os comentários de todos os assinantes aqui do canal. Bem-vindo ao canal! As pesquisas demonstram que a mente e o corpo estão estreitamente ligados, né gente? A gente tem uma conexão muito forte aí, lembra? O seu cérebro tem aí os neurônios no crânio, mas isso se vai espalhar pela coluna vertebral e a coluna vertebral se ramifica em todas as áreas do seu corpo. Então o cérebro afeta o corpo e o corpo é afetado e afeta o cérebro também. Então os dois caminhos são interconectados, muito ligados. Os pensamentos podem afetar a composição biológica do corpo e a composição biológica do corpo pode afetar nossos pensamentos e as nossas emoções. Então a conexão é total, por isso que os sintomas da ansiedade são tão fortes. Mas quando você se preocupa, você tem medo, as suas emoções estão acontecendo, os sintomas acontecem no corpo todo e na mente também, para te avisar, te alertar de que precisa mudar as suas atitudes, o seu comportamento. E por isso que a psicoterapia é tão importante, porque aí ela parte fundamental para transformar a forma de você pensar, os seus hábitos, as suas atitudes, os seus comportamentos de uma forma geral e aí trazer mais saúde e bem-estar para você. Então, por exemplo, quando o corpo está fisicamente doente, ele pode afetar nossos sentimentos mentalmente. Muitas pessoas, quando estão gripadas, por exemplo, lutam com coisas que requerem muita concentração mental, não é? Às vezes não conseguem concentrar. Quando você está muito gripado, a sua mente fica um pouco confusa, difusa. Então, se uma pessoa, por exemplo, estiver deprimida ou frustrada ou irritada, o corpo vai responder se sentindo também fisicamente perturbado, cansado, doente, fatigado, fraco, com baixa energia ou mais tenso. Mais uma vez, então, um afeta o outro e funciona nos dois, sim. E a sua atitude também, ou seja, a forma como você lida com os seus problemas, com o dia a dia, com as suas alegrias, com as suas felicidades também, com as suas tristezas, ela afeta diretamente, até mesmo, ela determina, pode determinar a nossa saúde física simplesmente pelos pensamentos e emoções que a gente gera. Isso é incrível, não é? Parece coisa de fantasia ou de ficção científica, mas é a conexão mente-corpo que está estreitamente relacionada. Então, compreensivelmente, haverá exceções, claro, nem sempre acontece assim. Mas se você quebrar um osso, por exemplo, todo o pensamento positivo do mundo não vai fazer a dor desaparecer, né? Não adianta você quebrar o osso e você pensar, não, não vou sentir dor. Você pode até atenuar a dor, mas a dor vai estar ali existindo. Então, a gente tem que ter sabedoria para entender qual que é essa conexão, né? Agora, o pensamento positivo pode aliviar a dor assim como mudar essa perspectiva como você lida com ela. Então, você pode pensar, nossa, quebrei o braço, uma perna, é a pior coisa do mundo, acho que eu vou morrer, eu acho que eu não tenho mais salvação, não vou conseguir mais trabalhar, não vou conseguir... Se você pensar nessa toada, fica mais complicado, a dor vai aumentar mais, o mundo vai acabar para você. Agora, se você entende que quebrou esse osso em alguma parte do corpo, de repente é uma experiência, uma oportunidade para você ficar mais, talvez, em casa, refletir mais, ler mais, aí está vendo a sua atitude em relação a essa experiência, através do seu pensamento, da sua crença, ela muda a experiência e aí realmente fica tudo mais fácil e melhor, né? Além do mais, gente, um corpo fisicamente cansado, ele não é propício para atividade mental. Então, quando você está muito cansado, você está querendo dormir, por exemplo, fica complicado você concentrar no trabalho, concentrar nos estudos, então, quando você fica mais energizado, você muda essa postura, esse cansaço físico, claro que você fica até melhor para sentar na cadeira e ler um livro, estudar, ou prestar atenção no trabalho, ou fazer um trabalho manual ou operacional. Então, mudando uma parte, você pode mudar a outra. Mudando o corpo, você muda a mente, mudando a mente, você pode mudar o corpo. Então, por exemplo, se você está cansado e a atividade mental está meio preguiçoso, se você faz uma atividade física, exercícios rápidos, por exemplo, ou se você ingere um estimulante, uma cafeína, como todo mundo faz, você vai mudar a sua atividade mental, vai ficar mais nítida e mais ativa. Então, essas conexões, elas estão aí o tempo todo provando para a gente a resistência delas e também soluções para você cada vez lidar com esses mecanismos da melhor forma possível. Um outro exemplo, se você está dirigindo há muito tempo, sair do veículo, fazer alguns exercícios breves, pode também você se sentir mais acordado para continuar a viagem. Se uma pessoa está mentalmente desmotivada, seu corpo vai ficar lento, cansado. Agora, ouvir, se ela ouvir uma mensagem motivacional, inspiradora, ela pode rejuvenescer o corpo e sair caminhando. Como isso já aconteceu muitas vezes, eu estava assim, deitado na cama, meio cansado, prostrado, e ouvir uma entrevista daquela Oprah Winfrey, que eu gosto muito, sobre atividade física, sobre dieta. Na hora, eu fiquei muito assim, motivado e fui caminhar, né? Ou seja, então, você ouvir aqui o canal e a nossa intenção aqui é ajudar você a te motivar, a você se cuidar mais, ter mais saúde. E eu espero que essa mensagem chegue aí até você e possa te ajudar, te inspirar, a você tratar mais e melhor da sua saúde mental, física e emocional também. Comente aqui com a gente o que você tem feito, como você tem sentido, e você sabe que seus comentários são muito importantes, porque ajudam uma comunidade inteira aqui a crescer e a se desenvolver. E você sabe também que uma mente estimulada, ela pode criar um corpo estimulado. Se você pensa, nossa, eu gosto de nadar, eu gosto de correr, de andar de bike, de bicicleta, de fazer atividade física, se você pensa isso, você vai se mobilizar para estimular o seu corpo para fazer isso, né? E, por outro lado, um corpo estimulado, quer dizer, se você faz atividade física, está bem de saúde, você vai criar uma mente estimulada também, com pensamentos mais positivos, uma vivacidade maior, uma alegria maior também. Então, nessa conexão entre corpo e mente, nessa interação, você pode mudar simplesmente um e mudando o outro, e porque um afeta diretamente o outro. E é isso que a gente tem falado muito aqui no canal, e pode ajudar você cada vez mais a ter mais saúde e disposição e lidar bem com a ansiedade. Um outro exemplo, as pessoas podem se sentir para baixo, cansadas, meio vazias, mas no momento que recebem notícias realmente boas, como ganhar muito dinheiro, elas se tornam imediatamente otimistas, animadas, energizadas. Imagina você ganhar um dinheiro bom, como é que dá um ano, dá um up, não é? Nesse exemplo aí, o estado de espírito mudou a fisiologia do corpo. Então, da mesma forma, algumas pessoas que estão cansadas e letásticas, bebem café ou comem chocolate para acordar. E isso é estimulante químico. Ele não só energiza o corpo, mas também estimula a mente. E aqui, novamente, ao simplesmente mudar um, você muda o outro. E assim, nossos pensamentos e emoções podem mudar a química do corpo, e a química do corpo pode mudar nossos pensamentos e emoções, porque pensamentos e emoções têm também uma natureza química. E aí, a gente vê a relação entre corpo-mente e o elo de estresse e da ansiedade. Então, o termo estresse, ele é abreviação de angústia, e o termo angústia, ele evolui de uma palavra latina, que significa ser dilacerado, ser desfeito. Forte isso, né? Então, o estresse, ele pode ser definido como alguma coisa que causa tensão mental, emocional e física no corpo, tal como a ansiedade ou o esforço físico. A angústia, ela pode ser definida como uma dor, um sofrimento mental ou físico. O Dr. CLI define estresse como uma resposta psicológica e fisiológica não específica do corpo a qualquer nova exigência que é feita a ele. Qualquer coisa que estimule o corpo além do ponto de equilíbrio dele é o estresse. Então, tem uma série de fontes de estresse, você sabe muito bem disso. O estresse pode ser emocional, ele pode ser mecânico, você fazer algum esforço físico de carregar algum objeto muito pesado. Ele pode ser físico no sentido de sentir mal internamente, por algum problema orgânico. O nutricional, você pode comer alguma coisa que te faz muito mal, excede, você pode beber demais álcool, café ou refrigerante, ou comer muito doce, ou ambiental. De repente, você está em um ambiente muito agressivo, chuvas, intempéries, tempestades, ou um ambiente de trabalho muito nocivo, muito barulho. Ou químico, você pode entrar em contato com algum ar poluído na atmosfera, ou alguma água que está poluída também. E é também uma radiação. A gente tem aí esses casos graves, que são em outros países onde a radiação é muito comum. Esses filmes aí trazem para a gente essa radiação química muito grande, nuclear. Ele também pode ser interno quanto externo. E esse estresse também pode ser interno e externo. Um bom exemplo de um estresse interno é quando você pensa em um baixo ou alto nível de açúcar no sangue. Então, quando você ingere, por exemplo, muito café, ingestão de cafeína, ou abuso de drogas, ou exercício extenuante, que você faz uma maratona, por exemplo, uma dor específica no corpo, uma doença, não é algum problema orgânico. Então, são estresses internos. O estresse externo é o ambiente, muitas vezes, que você vive, que você trabalha. Nesse momento da pandemia, a gente está vivendo um ambiente externo muito estressante mesmo. E essa forma como a gente percebe essas interações com as pessoas também é um fator externo. E as situações e eventos da vida, um acidente de trânsito, ou um problema com a pandemia, uma doença maior. E aí, a gente experimenta isso tudo através dos nossos pensamentos e emoções. Ou seja, você capta todas essas informações através dos seus olhos, seus ouvidos, seu paladar, seu cheiro, seu tato. E essas percepções vão penetrando o corpo e criando situações, às vezes, muito estressantes, internamente e externamente. Olha, incrível. Os principais especialistas médicos estimam que 90% de todas as doenças são causadas e agravadas pelo estresse. Ou interno ou externo, de uma certa forma. Uma vez que a maior parte do nosso estresse é psicossomático. Ele é originado ou agravado por pensamentos e humores. Isso significa que a maior parte da doença, hoje em dia, é causada ou agravada pelo que as pessoas pensam. Isso é muito forte, né, gente? Claro que não dá pra gente generalizar, tem que ter muito cuidado com isso. Por exemplo, muitas pessoas falam assim, ah, o câncer, ele é causado muitos por problemas emocionais. A gente sabe que existe um fator emocional, os pensamentos, a forma de vida influencia, mas tem toda uma trajetória aí orgânica, genética e de herança também, não é? Então, toda cautela aí é pouco, mas realmente as influências desse estresse em nossa vida, ela é muito grande. Então, quando se trata da nossa experiência de vida, ela se baseia unicamente em como percebemos cada situação ou evento com o qual entramos em contato. Então, por exemplo, se você tem um conflito familiar e aquilo pra você é muito forte, muito pesado, aquela briga, aquela discussão que você presenciou na sua casa ou que você participou, se de repente pra você é visto como uma tragédia muito grande, uma catástrofe, isso vai afetar você completamente. Você vai ficar arrasado e vai até o hospital e parecer que você está tendo um infarto. Agora, se o mesmo conflito, a mesma briga pra você é vista como, não, é mais um conflito que a gente vai resolver e vamos seguir em frente, claro que a sua reação corporal é outra. Então, essa percepção interna do que está acontecendo no mundo externo, ela é vital pra trazer mais saúde ou menos saúde pra você. Então, o que nós pensamos determina a nossa experiência. Por isso que é tão importante, eu inciso aqui no canal, a gente trabalhar essa mudança mental, essa mudança de percepção, essa diminuição da preocupação, dos medos em relação aos sintomas da ansiedade. Quanto mais eu tenho medo, quanto mais eu fico pensativo e ruminando pensamentos destrutivos, negativos, catastróficos, mais aumentam os sintomas da ansiedade. Então, por exemplo, se você acha que você está se divertindo no evento social, então tem uma festa, você experimenta esse evento como sendo uma experiência de vida agradável, gostosa, agora, é claro, você vai se sentir bem. Por outro lado, se você acha que está se divertindo muito, você experimenta e se lembra desse evento como sendo uma experiência de vida fantástica. Mas se você começa a ver que não está, se esse mesmo evento começou a ficar meio triste, meio pra baixo, de repente você viu o seu ex-namorado com outra, aquele evento que parecia muito legal, aquela festa que tem ótimas bebidas, ótima comida, ótima música, fica muito desagradável. Isso é fatal, né, gente? Quando a gente tem essa experiência, não é fácil. Então, o significado que você dá a uma experiência se torna a experiência. Eu vou repetir. O significado que você dá a uma experiência se torna a experiência. Não é incrível isso? Então, você pode estar numa praia maravilhosa, uma praia paradisíaca, um mar maravilhoso, água quentinha, uma companhia ótima. Mas se você dá um significado pra que, nossa, que lugar chato, a experiência que podia ser maravilhosa, ela se torna uma experiência ruim, negativa pra você. Tudo depende de como nós vemos, percebemos, sentimos e decidimos sentir aquela experiência. E é claro que o que nós pensamos afeta também as nossas emoções. Então, por exemplo, se você está se divertindo, geralmente você se sente emocionalmente feliz. Você se sente bem, pra cima, você está super alegre, está curtindo, está dançando, está com o corpo leve, está sentindo aquela alegria, aquela sensação gostosa. Mas se você está passando por um momento desagradável, as suas emoções podem ser de frustração, de infelicidade ou de raiva. Então, você pode estar numa festa maravilhosa, mas se você está triste, você pode estar num país fantástico ou numa cidade espetacular. Mas se você está deprimido, está triste, está ansioso, aquele lugar que poderia ser maravilhoso, ele deixa de ser, porque internamente você está abalado, você está frustrado, deprimido, triste, ansioso. E aí é preciso mudar muito a nossa saúde interna, pra gente experienciar esse mundo maravilhoso que está aí, né gente? Então, vamos trabalhar pra gente melhorar essa nossa saúde psíquica, emocional e dos nossos pensamentos. Queridos, então, as nossas emoções, elas afetam a fisiologia do corpo, quer dizer, a forma como nós vivemos o nosso corpo. As emoções que você sente se tornam uma realidade bioquímica. Acredite que é verdade. Então, querido, é incrível isso, mas as suas emoções, elas interferem na bioquímica do seu corpo. Lembra que eu sempre falo aqui, os hormônios estão atuando no seu corpo, no seu sangue, e transformando o seu corpo e trazendo sintomas físicos da ansiedade, com muita intensidade, muita força. Por isso que você sente tanta dor física no sintoma da ansiedade, porque a emoção da angústia, do sofrimento, da tristeza, da frustração interfere no seu organismo. E às vezes isso é assustador e as pessoas ficam muito surpresas, elas demoram a acreditar que uma emoção está causando tanta dor física nelas. Realmente é surpreendente. Então, por exemplo, se você estiver tendo um momento agradável também, as emoções de prazer, de paz, elas podem fazer com que seu corpo responda automaticamente de uma forma positiva às mudanças fisiológicas, às mudanças psicológicas, emocionais, causadas pela resposta de descanso. Então, por isso que eu falo aqui sempre a meditação guiada do canal, quando eu falo a meditação amorosa, que eu me sinta em paz, que eu me sinta feliz, que eu me sinta vivendo levemente, que eu me sinta seguro. Quando você fala isso pra você, você pensa isso, você não precisa nem sentir imediatamente, mas você está enviando uma mensagem pro seu cérebro, uma mensagem pro seu corpo de paz, de segurança, de felicidade, de bem-estar. E aí você pode fazer isso. A meditação amorosa é pensar em alguém que você ama e falar permita-se se sentir, você é ensinante do canal, permita-se se sentir feliz, permita-se se sentir em paz, permita-se se sentir vivendo levemente, apesar de toda a dor, permita-se se sentir seguro, mais equilibrado emocionalmente. depende de nós. É claro que eu sei que não é fácil, as dores são muitas, os sintomas são muitos, os desafios da vida, eles são enormes. Como diz Guimarães Rosa, viver exige da gente coragem, e viver é muito perigoso, porque tem aí muitos eventos traumáticos mesmo. Mas a gente pode acreditar que viver também é muito bacana, que a experiência da vida, mesmo as mais dolorosas, elas podem nos trazer muito crescimento espiritual, emocional, físico, mental, e de relacionamento interpessoal. Veja, se você estiver passando por um momento muito desagradável, muito difícil, e você estiver experimentando frustração, raiva, ou atenção também, essas fortes emoções, elas vão fazer com que o seu corpo responda automaticamente de uma forma negativa. Níveis mais altos de hormônios do estresse, eles vão ser jogados na sua corrente sanguínea, causados pela resposta ao estresse. Eu sempre falo aqui os hormônios, cortisol, é um hormônio terrível, ele ajuda muito a gente a correr, a fazer as nossas atividades, mas ele é excesso, ele mina a nossa saúde e traz muitos sintomas da ansiedade. Adrenalina, noradrenalina, então, adrenalina é muito legal, você tem uma coisa excitante, pô, joga adrenalina no seu corpo, mas quando joga em excesso de uma forma muito negativa, aí você sente as dores dos sintomas da ansiedade. Então, o que nós pensamos, que determina as nossas emoções, isso é muito importante você entender e compreender. E aí, por isso que a psicoterapia funciona muito, porque você muda a forma de pensar, amplia as suas percepções e o corpo reage diretamente a essas emoções. Então, essa fisiologia do corpo, ela é determinada pelo que nós pensamos. Veja, se você pensa, ah, eu vou fazer uma dieta, emagrecer é tão difícil, né? Para todo mundo, vou parar de comer doce, vou parar de tomar refrigerante, vou comer a mais saudável, tá vendo? Você está pensando em fazer a dieta. Aí você vai começar a fazer, você vai cortar os carboidratos de excesso, você vai cortar os doces, que é dificílimo, mas você vai buscar essa atividade, esse comportamento, a partir do seu pensamento. E aí, seu corpo vai responder. Então, a forma como você percebe também o evento, ele determina a forma como seu corpo responde a ele. Da mesma forma, a maneira como você percebe as situações da sua vida, vai determinar que tipo de composição química seu corpo terá. E o que eu sempre falo aqui, gente, na resposta de estresse do corpo, o corpo tem uma resposta automática de emergência incorporada que usa o sistema nervoso, todo o nosso sistema endócrino, químico, para melhorar o nosso desempenho. quando o perigo é percebido. Então, por isso que eu sempre falo aqui, diante de um perigo, a sua mente aumenta a sua preocupação, você acha, nossa, eu estou sendo ameaçado, eu posso ter um problema grave. Então, quando eu percebo isso, eu automaticamente mando mensagens para o meu corpo e aí há um mecanismo de emergência que o corpo se mobiliza para nos dar uma vantagem extra, uma super resistência, quando situações perigosas ocorrem. Só que a ansiedade é quando você tem pensamentos e fantasias de um perigo e que ele não é real. E o seu corpo está dando uma resposta super forte. Então, assim, é muito complicado isso que vai gerar ansiedade. Às vezes, pessoas dizem que sentiram que tinham uma força sobre-humana. Eu já falei aqui com vocês aquela questão do super Hulk, do Hulk, o cara se transforma naquele gigante. Isso acontece no corpo. Tem algumas histórias mostrando, pesquisas, pessoas frágeis, doentes, às vezes idosas, que para salvar um neto, salvar um filho de um acidente de um carro, elas levantam o carro diante da força do estresse dando para elas. É impressionante. Então, essa força sobre-humana quando a gente está em perigo. Essa capacidade de levantar todo o peso de um carro porque alguém ficou preso debaixo dele ou até a capacidade de correr muito além da capacidade de uma pessoa a fim de conseguir ajuda para alguém a pôr isso. E aí, também, pessoas que estão muito desequilibradas, às vezes, é impossível segurá-las porque elas brigam como se fosse um gigante. Essas possibilidades, elas são possíveis graças ao sistema de resposta automática de emergência do corpo e os hormônios que ele naturalmente produz quando o perigo é percebido. Então, gente, quando os seres humanos, lá na era primitiva, eles tinham que se proteger diariamente contra animais ferozes, não é um dia ou outro. Eles tinham que estar vivendo ali entre os lobos, entre os cães. Esse sistema de emergência veio a calhar, ele veio a se proteger. Mesmo que os animais que a gente enfrenta hoje possam ser diferentes, a pressão do trabalho, diferente de um tigre, de um leão, nos perseguindo, o sistema de emergência ainda responde da mesma forma. Entende? Então, nós somos aquele homo sapiens, aquele homem primitivo lá atrás, de milhões de anos atrás. Nosso corpo continua o mesmo, respondendo da mesma forma. Isso aqui é incrível, parece que a gente não dá para acreditar. Milhões de anos e o ser humano continua o mesmo, em termos corporais, físicos, mentais e emocionais. Então, quando o corpo está saudável, ele funciona normalmente, a composição química do corpo está em equilíbrio. E ainda que existam milhares de produtos químicos envolvidos. Então, chamamos esse equilíbrio de estado normal, onde todos os produtos químicos estão dentro de faixas normais. Esse equilíbrio mantém o corpo funcionando e respondendo adequadamente aos ambientes internos, o funcionamento do corpo externo ao mundo ao seu redor. E aí, quando muda isso, vem a resposta ao estresse e a resposta ao estresse são as mudanças fisiológicas, psicológicas, emocionais, que correm no corpo todo e nos dão essa vantagem extra quando o perigo é percebido. Agora, quando é ansiedade, vem os sintomas todos que a gente já conhece aqui muito e fala dele sempre. Então, lembra, se você vê o perigo como muito forte, você vai ter uma resposta do corpo muito forte. Se você vê o perigo como um pouco mais leve, o seu corpo vai reagir mais leve ao estresse e à ansiedade. Então, essa resposta ao estresse, ela que causa essas mudanças todas, depende de quanto você vê aquele evento como perigoso ou não para você. Então, tudo remediado pela mente e pelo corpo, porque você também está sentindo através da sua pele, do seu olho, do seu ouvido, da sua boca, das suas sensações emocionais intuitivas. E aí, todo o corpo está dizendo para você, nossa, está muito perigoso. Mas está dizendo porque você coloca significado mental nele. Mudando esse significado, o perigo pode não ser tão grave assim e o sintoma da ansiedade mais leve, você tem mais saúde, mais disposição para enfrentar a vida de uma forma mais equilibrada. queridos, e de um ponto de vista mais técnico, mais científico, esse estado de alarme de estresse do corpo, ele vai estimular o sistema nervoso simpático, que é aquele sistema que responde automaticamente ao medo, ao perigo, à angústia. Então, esse sistema vai enviar um sinal ao corpo, dizendo para fazer as suas muitas mudanças na preparação para a ação. E ele faz isso sinalizando ali, a amida lembra, que é tipo uma janelinha dentro do cérebro que sinaliza o hipotálamo, que é outra janelinha lá, que por sua vez, ele vai sinalizar a glândula pituitária, que também é outra parte importante, que vai sinalizar as glândulas supra-renais, muitas vezes chamada do eixo hipotálamo-amídala, e aí compreende esse sistema de interações, de feedback entre o hipotálamo, a hipófise e as glândulas supra-renais. Para secretar na corrente sanguínea o número de hormônios, incluindo a noradrenalina, epinefrina, noradrenalina, que é a norepinefrina, e cortisol. Uma vez que esses hormônios entram na corrente sanguínea, eles viajam e afetam todos os alvos do corpo apropriados para que a mudança da resposta ao estresse ocorra. Então, ao invés de nos atolarmos com todos os detalhes dessas interações e mudanças químicas e biológicas, a gente vai entender que esse todo mecanismo é o famoso, a famosa resposta ao estresse, para incluir todas essas interações, mudanças associadas que ocorrem. E no outro vídeo eu vou explicar mais detalhes sobre esse mecanismo químico aí que é tão difícil que é essa chamada de emergência de resposta à ação e aí que é o mecanismo de luta e fuga que faz com que nosso corpo produza automaticamente hormônios do estresse para que ele possa lidar melhor com o perigo tanto físico quanto mental. E isso que traz todos os sintomas com as ansiedades. Ufa! Não é brinquedo, né? Queridos, obrigado aí. Comenta pra mim o que você tem sentido, vivido, percebido, como que essas situações te trazem tanta angústia e ansiedade e como você tem lidado com isso. Comenta aqui que é muito importante. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho. Taquete. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho pra receber as notificações porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças e quintas e sábados às 19 horas onde eu respondo todos os comentários e a gente tem uma interação muito bacana que vai ajudar você cada vez mais. Um grande beijo e até o próximo vídeo.